Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco no alto de Quitaúna. Pessoal, aqui nós temos a área de serviço Temos a cozinha toda azulejada um excelente acabamento pessoal Nós temos a sala Temos o dormitório bem amplo Aqui nós temos o banheiro Um excelente acabamento, perfeito E é isso aí pessoal, ficando excelente a localização aqui no alto de Quitaúna, Osasco Com fácil acesso à estação de trem do Quitaúna ao Rodonel Nós temos todo tipo de comércio bem próximo Pessoal, aqui na Avenida dos Autonomistas Que também é bem próximo, nós temos Faço acesso a várias linhas de ônibus E pra mais informações pessoal, acesse o nosso site O Agenda de Ônibus está conosco Estaremos aguardando, até mais